O que eu penso da transformação digital e do momento que nós vivemos em Portugal? Eu ainda sou do tempo que abri a primeira ou a segunda agência digital em Portugal, na altura não se chamava digital, se chamava webdesign e, portanto, na altura eu fazia websites em 97. E só para teres uma ideia, comecei a fazer websites na minha casa, no meu escritório em casa, e eu morava num sítio muito remoto, só para teres uma ideia, vinham pessoas de Sintra, Alcântara e por aí fora que trabalhavam na minha casa, que era ao pé de pocelas, portanto, mesmo no cimo dos montes. E eu comecei a fazer websites e comecei, no fundo, a acompanhar a evolução do estado de zero, do online, até agora, e passei por vários savões, não é? Antigamente eram os sites, depois eram os portais, depois passou a ser o digital, depois passou a ser o marketing digital, passou a ser uma série de coisas e, hoje em dia, tudo isto tem um grande chavão que se chama transformação digital. E a transformação digital em Portugal, para mim, não passa-me muito mais do que um chavão, e eu vejo poucas empresas a aplicar aquilo que é a transformação digital. A transformação digital, para mim, não é apenas estar no digital. Para mim, a transformação digital é quando o digital entra dentro do motor do negócio, dentro do seio do negócio e transforma, de facto, o negócio. E, portanto, a partir daí, daí a transformação. Porque se não fosse transformação, transformação não é apenas evoluir, olha, vou-me fazer um site novo, vou fazer uma app, vou fazer mais uma série de coisas. A transformação digital é entrada dentro do negócio. E, mais à frente, podemos falar um bocadinho do meu percurso, mas eu sou um... eu e o meu sócio, o Diogo, somos dois malucos que decidimos aplicar a transformação digital num negócio tradicional. E começámos a bater bolas, que negócio era giro a gente transformar. Pisas, as grandes companhias, já o fazem, e parto sempre de um princípio, de uma empresa que foi a minha cliente durante um grande tempo, e eu admiro imenso a transformação do negócio que eles fizeram, que foi a Servilusa. Caixões, morte... E eles foram tão inovadores, e eu fiquei tão deslumbrado como é que eles conseguiram pegar no negócio da morte nada sexy e conseguiram transformar um negócio que vale 400 milhões de euros cá em Portugal. Que isto parte sempre de mim, o princípio de... Se alguém conseguiu transformar o negócio da morte num negócio diferente e não tão mórbido e para fora, eles têm desde sitecars em Harley-Davidson, como têm Rolls Royce, como têm concertos, como têm serviços de catering, quase concertos, têm tudo o que se quiser quando der para a morte. Portanto, eles conseguiram inovar e eu comecei a perceber qual é que era o negócio que estava pouco sexy e que estava completamente estagnado que eu podia transformar e aplicar, de facto, a transformação digital. E eu e o meu sócio começámos a bater bolas e fomos pegar num negócio das churrasqueiras. Venda de frangos. Gente, agora, os miúdos têm os hambúrgueres, mas na nossa idade, os frangos eram como o dia dos hambúrgueres ou o dia da pizza em casa, que batatas fritas e frango assado na altura dos anos 80 era o fast food que a gente mais gostava de ter em casa. Embora havia sempre aquele problema que é que ficava com as pernas, que é que ficava com os peitos. E até isso a gente resolveu. Portanto, pegámos num negócio que estava estagnado em desde os anos 80, churrasqueiras feias, porcas e às vezes limpas, com tudo encarrido, azulejo branco, tudo cheio de inox sempre a fora e transformámos literalmente o negócio das churrasqueiras que demos-lhe um espaço totalmente agradável, bonito, com design, com arquiteto de interiores, com tudo isso, inovámos no produto e inovámos na transformação que ele tem. Só a única coisa que falta é termos uma máquina que quando tem a encomenda quase que mete o frango a assar. E até isso, a partir desta semana, o meu sócio está a tentar entrar dentro desse ponto que é de facto isto que eu defendo, que é o negócio tradicional quando entra dentro das máquinas, do processo, de tudo isso, que é a transformação do negócio. E nós transformámos o negócio da churrasqueira que quando há uma encomenda, seja online, nós temos um website, temos uma aplicação mobile, temos call center, temos todos uma série de canais que fazem encomendas. Temos as Ubers e tudo isso. Tudo vai para o mesmo. E a partir dali, nós levamos a casa ou as pessoas podem ir buscar ao nosso restaurante e a partir dali, aquilo entra dentro do processo do negócio. Entra dentro do processo, de todo o processo, do restaurante em si, que quando há uma encomenda, nós vamos ver qual é o estado das outras encomendas e vamos medir o tempo. Vamos ver qual é o estado do trânsito das encomendas atuais, qual é o tempo que demora e da encomenda onde nós temos que ir. Vamos ver onde é que está o estafeta, como é que está o trânsito e tudo mais. e a partir dali vamos dar um timing, com o algoritmo dar um timing o mais preciso possível faça tudo o que está a montante e a jusante daquele pedido. E por isso, a partir dali, aquele pedido entra dentro da cozinha, entra dentro dos tafetas. Os tafetas próprios têm uma aplicação para que eles possam também perceber todo o fluxo e isto tudo entra dentro do negócio. Só falta para ser uma transformação digital à série que aquela própria encomenda despelete uma ação numa máquina que vai vai meter as batatas fritas e vai meter o frango. E até nisso nós estamos para lá a caminhar. E portanto, para mim, isto é a transformação do negócio, de transformação digital. Eu penso que Portugal não sequer na minha ótica Portugal até agora está-se a tentar vender penso que não como um hub de transformação digital porque nós não vendemos nós só vendemos sol com câmeras posterior não é? O que nós e o que se está a tentar vender é que temos um um país bom para atrair programadores para Portugal onde se faz surf onde tem uma noite onde tem uma série de coisas onde também há programadores a preços muito competitivos face a outros mercados e que se queira ser um hub de desenvolvimento tecnológico. E se formos a ver a Mercedes tem cá o seu departamento de desenvolvimento a Volkswagen a Volkswagen carradas de empresas tem cá esses departamentos de desenvolvimento e portanto e é nesta parte que se tem a partir daí estes programadores desenvolvem transformação digital e todas essas todas desenvolvem aplicações que vão que vão ser alvo de transformação digital das empresas que as encomendam portanto mas a estratégia a implementação e tudo isso não depende de Portugal depende sim de quem tem o projeto das casas-mães por exemplo a Mercedes tem cá quem lhes faz todo o software para dentro dos carros e que faz toda essa programação mas a estratégia e o mindset todo de desenvolvimento estará obviamente na Mercedes na Alemanha mas que a pessoa vez deslocou este departamento para Portugal porque é uma forma de ter mais recursos e a preços mais competitivos e Portugal é um bom alvo nesse sentido agora nós não podemos vender transformação digital porque a transformação digital depende do que é que cada companhia o pretende agora a transformação digital de setor para setor é diferente e de acordo com a empresa é diferente eu dou o exemplo de como é que se consegue aplicar a transformação digital até numa churrasqueira portanto tudo o resto será muito mais simples do que ter por exemplo há excelentes casos que em Portugal aquela marca de suplementos alimentares como é que ela se chama a Prozis é um excelente exemplo do que se faz cá em Portugal ou seja eles têm eles aplicam a transformação digital ao seu mais esplendor nível e a intenção é uma empresa com muito mérito porque começou de uma coisa muito pequena eu já fui investigar em cima de uma estação de comboios lá para cima para Braga ou o que é que era tinha um pequeno escritório começaram a desenvolver e hoje em dia são uma multinacional que fatura várias centenas de milhões de euros e bastante ambiciosos e a transformação digital deles vai ao ponto de que o foco deles é a venda online a venda online faz com que eles tenham armazéns espalhados por vários pontos quer nacionais quer internacionais pontos-chaves para que a encomenda chegue mais rápido ao cliente que faz com que quando o cliente faz uma encomenda online expleta todo um processo que é totalmente automático sem a intervenção humana que dá de tal forma que até a máquina vai buscar sabe qual é que é a parteleira que dá aquele produto e faz a encomenda e eu já tenho tido exemplos de fazer encomendas à meia-noite e ao meio-dia está no escritório a encomenda e portanto isto sim é a transformação digital é desde o processo da encomenda à distribuição à faturação ao recebimento tudo é praticamente sem intervenção humana e é esta para mim isto é transformação digital concreta não é só ter o website e depois vai lá o senhor pescar em comenda e continua a ser tudo igual como há 20 anos atrás a questão das fake news e toda a manipulação das pessoas não se vê só na política e no caso das eleições como se vê na questão do coronavírus que rapidamente se vê muita manipulação e toda a gente é opinor maker de tudo e mais um par de botas porque viu um artigo fake qualquer e a partir daí diz o que acha que aquilo é verdade e diz o que lhe mais convém eu acho que faz parte do processo porque faz parte do processo e eu dou muitas das vezes o exemplo de que os ladrões do futuro também não é andar a roubar carteiras os ladrões do futuro é arranjarem sistemas para entrar dentro das nossas casas para entrar dentro dos nossos telemóveis e por fora do futuro e que infelizmente já é do presente porque há mais casos do que aquilo que se ouve falar de empresas que são completamente acadas e em troca de um bitcoin que hoje vale 11.800 euros ou 11.500 euros ou em muitos casos como no caso da EDP pediram vários milhões de bitcoins ou no caso da Fundação Champa-Limon também pediram um valor bastante grande de bitcoins e portanto isto faz parte da evolução porque antigamente isto é só a transformação digital também da influenciação das pessoas ou dos roubos das pessoas que antigamente fazia-se folhetos e distribuía-se na rua e esse método está completamente ultrapassado e hoje em dia fez-se a transformação dos folhetos e de vez em quando a gente acordava e tinha uma cidade cheia de folhetos espalhados e colados a influenciar a nossa opinião e até mesmo nessa parte isto evoluiu e transformou-se transformou-se a transformação digital da manipulação das pessoas e a manipulação das pessoas existe desde sempre apenas agora também foi também foi adequado aos novos tempos agora que agora existe mais meios para que se possa minimizar esse impacto existe e depende muito das googles e dos facebook de vida que têm essa responsabilidade de acabar com isto e eu acho que após o grande escândalo das eleições anteriores e do tudo o que houve e que já se fez documentários e carradas de situações o facebook e a google hoje estão muito mais despertos mas isto é sempre a corrida do gato contra o gato que quem quer fazer mal vai estar sempre a arranjar novas formas e o google e o facebook e todas estas plataformas vêm por trás a tentar tapar sempre os buracos e o mesmo acontece com os temas de segurança das empresas estão sempre a surgir todos os novos dias pede-se para colmatar as falhas de segurança que existem que são muitas e quem é andam sempre à procura delas e quando são encontradas são tapadas e estão sempre à procura isto faz parte deste processo digital mas lá está a polícia na rua existia e existe para dar segurança às pessoas e minimizar os assaltos que existiam e hoje em dia tudo isto foi transformado portanto faz parte do processo eu acho que isto acontece nas universidades acontece em tudo qualquer programa que hoje seja lançado foi pensado durante 4 ou 5 anos portanto logo quando foi lançado já está há 4 ou 5 anos desadequado porque a evolução é muito rápida portanto quando for acabar de dar e já nem vou à questão da matéria das primárias e dos secundários vou mesmo à questão de uma universidade quando um programa de uma universidade é feito e foi lançado imagina agora em 2020 foi pensado de 2015 até 2020 portanto logo aqui já tem um gap de 4 ou 5 anos que é enorme até na sociedade que vivemos hoje em dia e que o avançar tão rápido já é um gap enorme depois quando o aluno acabou a universidade são mais 3 a 5 anos portanto na verdade já vai estar 10 anos quando ele vai para o mercado de trabalho já vai estar 10 anos desatualizado face àquilo que vai aprender contudo isto é como a matemática e tudo aquilo que nós aprendemos na escola que achávamos que nada servia mas que no fundo deu-nos ferramentas para depois evoluir e portanto assim nas escolas eu acho que se dá as ferramentas que são necessárias até mesmo de articulação mental e disputar uma série de novas valências na pessoa e apropriamente abrir para em termos cognitivos para várias situações e quando são metidos no mercado de trabalho e até mesmo nesta nova sociedade que nós vivemos rapidamente eles conseguem adequar o seu mindset às novas ferramentas o mesmo acontece aos miúdos o meu filho sabe muito primeiro o meu filho tem 6 anos e mexe no iPad melhor que a minha mulher e não sabe ler nem escrever ainda porque está agora a começar e portanto ele já que nasceu nestas novas tecnologias e sabe mexer muito bem eu este fim de semana tive umas crianças em casa com 12 e 15 anos a minha casa tem toda a domótica que possas imaginar e a criança de 12 e eu sou uma pessoa que sempre tive muito à frente e que me tenho como uma pessoa muito avançada tecnologicamente a criança com 12 anos descobriu coisas na domótica da minha casa que eu não sabia portanto é pá porque o mindset deles está muito mais desperto a cabeça deles está limpa e está formatada para aquilo eu conhecia televisões sem comando não é? e depois lá veio o comando depois lá veio tudo isso e portanto a minha cabeça está cheia de muita porcaria deles não já estava à espera de ver onde é que está lá um swipe uma coisa qualquer coisas que a gente ainda não descobriu portanto as crianças vão-se adequar claramente quando eles estiverem a estes novos tempos o problema deles é quando quando tiverem 40 ou 50 anos vai existir outras coisas que é o que nos aconteceu a nós é que os decisores atuais para já tem uma pela experiência pelo currículo por aí fora são pessoas na ordem dos 40 a 50 anos que lá está a conhecer um tal como nós as televisões preto e branco e sem comando e tiveram que passar por isto e portanto não tem um mindset nestas novas formas de fazer negócios nestas novas formas de 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 trabalhar e de comunicar e portanto para eles é muito complicado sair do método normal até porque sabemos que decisores políticos sabemos que não tiveram infelizmente uma carreira académica brilhante não tiveram uma carreira empresarial brilhante e sabemos que eles sempre se desenrascaram temos políticos muito medíocres e que sempre se desenrascaram à custa do lobby portanto estes vai sempre ser assim porque lá está e é fácil entender a razão como é que se um político se o presidente da república ganha 6 mil e qualquer coisa euros o primeiro-ministro ganha 5 mil ou 6 mil euros como é que e um bom gestor numa empresa portuguesa ganha 200 a 300 mil euros por mês como é que nós vamos algum dia ter bons políticos se pagamos um ordenado sabe de um diretor de uma empresa média ou se pagamos de um diretor geral de uma empresa pequena portanto vamos ser sempre um país pequeno porque pagamos a história dos amendoins não é se das amendoins ou das amendoins só os macacos é que os palma e portanto é isto que vivemos e isto e atenção e isto e mesmo assim a sociedade em que vivemos 90% das pessoas acham que os políticos em Portugal ganham muito porque somos um país que tem um ordenado mínimo muito baixo com uma literacia e uma evolução em termos educativos e académicos muito reduzido uma mente muito pequena para achar que 6 mil euros para governar um país de 10 milhões de pessoas e que não sei quantos mil milhões pagassem mil euros a uma pessoa é muito dinheiro e eles são os ladrões porque ganham muito dinheiro e assim é esta mutualidade e não era possível ter políticos a ganhar muito bem porque senão íamos ter uma revolta tivemos um presidente da república que mostrou os seus rendimentos ganhava 300 mil euros antes de ir para o presidente da república e tinha um sonho de ali chegar e disse ok agora vou deixar de ter isto para ter um ordenado mas eu quero ser presidente da república e não é para vir a ter um lugar melhor como o resto dos países dos políticos ele quando acabar este a sua parte de presidente da república terá perto de 80 anos e acabou ele não quer ter mais um player não é nem pouco mais ou menos não é um durão barroso não é todos os outros políticos que nós conhecemos mas isto é muito pouco sem Portugal e eu compreendo porque toda a gente ninguém vai deixar de ter um vencimento para ter outro e portanto os decisores obviamente que serão sempre medíocres na forma que estão e não vão compreender quanto aos decisores das empresas é a forma com que estão habituados a ter a fazer negócios é muito no canal tradicional e também sabemos que as nossas empresas propriamente não têm grandes fundos para viver porque sabemos que é preciso semear durante uns anos eu dou-te um exemplo de uma coisa que não ontem estive a falar com o meu sócio desta empresa onde estamos que é Comport que quando veio nós estávamos muito habituados nós somos uma empresa de assistência técnica de informática e estávamos muito habituados a vender CDs de instalação dos offices e dos Windows e todas aquelas coisas e sabíamos que uma licença custava 600 a 700 euros e portanto isto tinha um volume de faturação bastante grande que bastávamos vender uma dúzia de licenças tínhamos ali uma faturação de 5 ou 6 mil euros e ajudava bastante para a faturação eis que todo o mundo mudou e passou a ser a subscrição e aquilo que custava 600 ou 700 euros passou a ser a 5 ou 6 euros por mês e de repente ficou aqui um buraco na faturação não só na nossa como a Microsoft todas estas empresas de subscrição que vendiam coisas em pacote por uma fortuna antigamente eram CD tinha o custo de CD de não sei o quê a determinada altura passou a ser o download e custava os 600 euros na mesma e agora passou a ser subscrição e pagamos os 5 ou 6 euros por mês por utilizador e portanto isto é a filosofia do grão a grão contudo isto assustou-nos muito e agora passado só 5 anos a nossa faturação deste grão a grão dos 5 euros mais os 5 euros há meses que chega aos 50 mil euros portanto é um caminho mas até lá tivemos que penar aqui as passas de largar como se costuma dizer para chegar a este caminho a uma faturação significativa de 50 mil euros de grão a grão e o mesmo acontece com os decisores das PMEs de repente tem aqui isto é o seu 99% do seu negócio online é 1% e como estamos sempre aqui a esticar a manta ora tapamos os pés ou tapamos a cabeça temos que dar sempre primazia a estes 99% acho que de repente há um tubrão que chega e arrebenta com estes 99% por causa que apostou tudo no online e arrebenta no caso da Amazon onde chega arrebenta porque passou já aquele caminho todo e há muitas empresas desse ano o que é que acontece eu vou dar um exemplo que há uns anos eu trabalhava após o teste e voli ainda na webdot eu trabalhava após o teste e voli e havia um diretor geral que dizia que o futuro era as reservas online ou seja reservas online no mês que houvesse 10 reservas online era uma festa numa cadeia de hoteleira que se calhar tinha 5 ou 6 ou 7 mil camas 10 era a gota no deserto e então ele começou a apostar muito no online e todos os diretores gerais do grupo chamavam Rui Silvestre pá você está aí a meter esqueça lá isso não é isso que nos dá o pão e ele com um mindset muito muito certeiro dizia não é agora mas há de ser no futuro e ninguém dava promoções ninguém dava nada para o website para até que ele começou a meter nos objetivos dos diretores gerais que tinham que dar atualizações e promoções para o online e então todos contra mas como aquilo já fazia parte dos objetivos lá nos davam de repente o online começou a ganhar expressão de 10 passou para 100 de 100 passou para 1000 oi calma lá que aquilo já não representa o 0, qualquer coisa começou a representar 1%, 2%, 10%, 20%, 30% e de repente é fácil hoje imaginarmos porque hoje em dia já ninguém liga para o hotel já ninguém faz nada tudo para o online de repente é fácil imaginar o que é que aconteceu mas aquela aquela pessoa foi um visionário nessa matéria o mesmo acontece com a maior parte dos negócios é preciso investir é preciso semear sabemos que é o futuro então é preciso meter ali ovos para um dia ver galinhas o problema é que as pessoas estão sempre estão sempre a protelar e depois acham que só fazer o websitezinho é o ideal ou então vamos ter uma app porque é giro mas e o que é que faz a app? nós olhamos para o nosso telemóvel e eu digo sinceramente hoje uso muito mais apps porque lá está há apps que transformam o negócio que até comandam a minha casa que até comandam o meu carro que até comandam uma série de coisas há funcionalidades concretas mas eu diria que 90% das apps que eu tenho no meu telemóvel não servem para nada mas a pouco e pouco há depois uma de vez em quando que dá para encomendar comida outra que dá para mandar vir o táxi outra dá para fazer reservas outra dá para comandar a casa toda e portanto volta em meio a umas apps que fazem de facto sentido e que fazem mas muitas das empresas lançam apps só porque estamos lá somos muito à frente vamos lançar uma app e ela faz o quê? é uma réplica do site e portanto basicamente é muito isto que se vê há pouco mindset de uma estratégia consertada bem pensada para ter tempo pensar qual é a mais-valia que tem para o nosso o digital ao futuro como é que nós vamos adequar o nosso negócio ao digital e para isto é preciso consultores é preciso empresas que entrem neste brainstorming é preciso um benchmarking daquilo que se faz no estrangeiro não é o que o vizinho da rua faz e isto tudo tem um tem que ser muito tempo focado nisto e lá está sem descurar o negócio tradicional e aí é que a coisa corre mal acho que já não estamos a meio da onda já estamos quase o leap da onda a quebrar essa parte isto porquê? porque vimos para já nós consumimos muito youtubers e muitas coisas e vimos muitos estilos de vida diferentes mas depois toda esta nova geração já se chamou YZ Millennials e por aí já nem sei em que geração estamos mas esta geração que apanhou esta que começou a apanhar esta onda vê e tem muitos exemplos de miúdos como o Ant como o Dark não sei o Dark Farm pá carradas de miúdos que tem milhões ok não é milhões de visulações tem milhões em euros é porquê? porque começaram a fazer uns vídeos giros e começaram a ganhar dinheiro nas redes sociais e por aí fora e portanto isto vem disputar aqui uma nova geração de também muitos deles a quererem fazer o mesmo mas isto é a geração mas se formos à nossa geração tu vês carradas de novas bloggers mulheres mas de família umas é porque têm 3, 4 filhos outras é porque cozinham outras é porque são coaching de bem-estar e por aí fora outras é porque são de fashion advisors outras é porque fazem make-up e há uma nova geração a minha mulher ainda ontem estava-me a falar ah e tal sigo muito uma 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 tipa que tem no instagram e até troco umas mensagens com ela que é advogada e pá dá um ótimo dos conselhos de queremos para a cara de low budget e por aí fora ou seja é advogada mãe de filhos e por aí fora e tem um homem que gosta de coisas de cremes e que tem um canal sobre isso e vimos imensos exemplos esse aqui é o exemplo da Sónia da Cocona Frauda que era uma excelente jornalista com uma carreira extraordinária chegou a ser diretora da Time Out e por aí fora tem blogger tem blog tem toda uma dinamização online e portanto temos estes novos trabalhos de pessoas que só do seu mood do dia a dia que vão postando e por aí fora que há muita gente a consumir para ver estilos de vida tens os miúdos que são youtubers que falam sobre determinados temas uns são palhaçetos outros querem viver vivendo do trading e agora há muitos miúdos que vão atrás dessa história que investiram e que fizeram e que já estão a ganhar dinheiro há muita venda de estilos de vida online eu sigo uns quantos que têm estilos de vida extraordinários muito ligados a atuarem de filme e de edição e por aí fora que vão correndo mundo vão fazendo banco de imagens vão fazendo banco de vídeos vão fazendo o outsourcing de produção de edição e por aí fora olha eu tenho agora uma produção em Portugal lá vêm eles para Portugal aqui fazem mais um filme que vai contribuir para as visualizações para as minhas de visualizações que têm no YouTube fazem aqui a produção fazem a edição e não sei o que a seguir vão apanham há sites que fazem a contratação destas pessoas e vão tendo o seu networking por sua vez os vídeos que eles fazem no YouTube têm sempre os contactos de outros se quiserem edição a produção e não sei o que lá vamos nós e portanto fazem o que a Comprimido faz aqui em Portugal mas eles fazem no mundo andam sempre a viajar em vez de fazermos estas entrevistas eles estão a fazer outro tipo de conteúdos na praia em Bali grandes moods de vida e estão a vender sonhos sonhos para que outros façam os mesmos eu sigo um tipo russo trabalha para a Playboy como fotógrafo e cameraman depois por sua vez anda pela Playboy a viajar a mundo tem um canal dele onde faz imensos conteúdos ele já tem uma rede tão grande que já tem a marca de roupa dele e há novos mercados e novos segmentos que se fazem depois por sua vez há atrás disto todo um novo sonho que se vende a estes novos jovens que diz não vais para o escritório não vais ter um trabalho para a vida pensa em qualquer coisa que tu gostes de fazer se és designer podes fazê-lo onde quer quiser e podes pegar na mochila e no computador e e e trabalhares onde quiseres se és programador podes trabalhar onde quiseres lá está Portugal vende-se como um destino para vires de trabalhar programação e tens cá trabalho de programação tens sol surf miúdas noite e por aí fora e há um novo estilo de vida que o contrato deixou de ser aquilo que os nossos pais e um filho olha estuda trabalha e vai trabalhar para o Estado não é os professores eram os senhores professores era era quase uma das entidades máximas da região a pessoa que trabalhava no banco a pessoa que trabalhava para o Estado era tinha um emprego para a vida tinha um contrato e uma progressão de carreira para a vida hoje em dia tudo ao contrário são tudo aquelas aquelas aquilo que já ninguém quer só quem quiser muito ser professor e teve esse desejo de ensinar é que o quer ser e trabalhar para o Estado é quem já não consegue arranjar nada noutra empresa e por tudo isto mudou agora ninguém quer o contrato para a vida quer um emprego que lhe pareça bem naquele momento que repreensa que lhe dê mais do que o emprego ou então o outsourcing como tu sabes há imensos sites que metem oportunidades aonde metem oportunidades e nós também podemos meter os nossos serviços e temos até o pedreiro temos o ZASC cá em Portugal que até o pedreiro canalizador e por aí fora mete ali os seus serviços e a empresa e a pessoa particular ou uma empresa que precisa daqueles serviços vai contratar um pedreiro online e portanto tudo isto vai dar uma volta brutal no tempo do meu filho calculo que nada que nada mais seja como nós conhecemos e que o contrato de trabalho signifique nada antigamente o jornalismo era a fonte de informação hoje em dia é apenas mais uma fonte de informação e que colide com tantos com tantas opiniões que existem e depois como tu sabes uma pessoa que se queira expor e que tenha um bom conhecimento em determinada matéria partilha excelentes artigos até mesmo da sua própria investigação e do seu próprio conhecimento e consegue como está focado apenas num tema enquanto os jornalistas estão focados não são especialistas em nada vão só buscar fontes há pessoas que são elas as próprias fontes são elas as próprias que escrevem e que têm um canal no twitter no youtube no facebook escrevem no wikipedia no reddit escrevem tanto em determinados ou no seu blog e que escrevem aonde nos canais que pretendem escrever e eles são muito focados e têm informação muito boa o que faz com que depois também haja abra o leque aos que têm informação má mas cabe a cada um de nós lá está começando a ter aqui um bocadinho de filtro mas e o que faz com que o jornalismo hoje em dia não tenha seja tenha muitos concorrentes de artigos de fundo depois as opiniões do dia a dia são demasiadas canais e jornais a fazer e pronto e sabemos qual é qual é o panorama do jornalismo atual não é portanto todos os dias ainda ontem acordámos com uma notícia que mais um um grupo de comunicação iria despedir imensas pessoas não é e mesmo o jornal que veio aqui revolucionar um bocadinho o jornalismo sabemos que não tem objetivo de rentabilidade mas tem outros objetivos a pôr detrás que não apenas que não a rentabilidade tem só apenas a sustentabilidade do próprio negócio o que faz com que os restantes fiquem para trás mas mesmo neste novo jornal online que existe eu vejo contra informação outro dia estava a ver um artigo que dizia isso e afinal se for tudo ao contrário que era uma nova teoria de alguém que dizia então e se isto for tudo ao contrário e portanto faça isto até mesmo o jornalismo sério permite que há pessoas que vão meter em causa tudo o resto porque alguém tem uma opinião e dão voz à contra informação e a opiniões de todos por causa somos todos muito liberais então podemos escrever todos o que quisermos e isso faz gerar contra informação até aos próprios jornais o que a meu ver descredibiliza eu sei que se for a um determinado jornal eu sei que aquilo aquilo é o mais correto do que possível do que propriamente opiniões todas testemos uma e os jornais abrirem as opiniões a linhas diferentes e portanto eu acho que vivemos numa altura que toda a gente tem uma opinião e toda a gente tem um ciclo toda a gente tem mil amigos no Facebook e toda a gente quer que a sua opinião tenha mais likes e portanto vão ser mais escandalosos vão ser vão editar a sua opinião ontem eu vi uma imagem fantástica lá está no tal jornal no tal jornal da SIC eu até gostava de a ter dizia os prós e os contras do uso da máscara e se as pessoas estão tão 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 foi uma imagem excelente de um comparativo que eles fizeram se as pessoas estão tão preocupadas com a economia com a economia versus saúde se usarmos todos máscara vamos ajudar a economia porque precisamos de menos cuidados de saúde e menos de medidas e por aí fora mas vimos todos nós diariamente opiniões desdificadas sobre o uso de máscara porque alguém tem umas quantas fake news que eu já vi em filmes que metem pessoas que têm opiniões contrárias a dizer exatamente o contrário é que o uso de máscara é importante e por aí fora portanto é os tempos que vivemos assustador a publicidade nós como sabes antigamente só estava ao dispor de quem de quem tinha uma agência de mídia o que fazia que só as grandes empresas é que tinham capacidade porque uma agência de mídia só começava a dançar a partir dos determinados milhões e como sabes a agência de mídia por sua vez levava uma fatia grande do budget e agora estas novas plataformas fizeram uma democratização maior o que é que acontece quanto a meu ver e já passei muito por e tenho algum conhecimento na matéria é que se por um lado vai tirar os 100% dos meios disponíveis para esta ou seja para os grandes grupos e por outro lado esses 100% só eram só estavam em 100 ou 200 empresas que podiam chegar a comprar e tu sabias quem era era as Sanois os Jumbos os Jorali Martins as Colgate e todas essas grandes empresas é que podiam chegar a ter budget agora a empresa da esquina pode dizer que olha eu vou gastar 5 euros por dia porque o Google e o Facebook dão-me essa opção nos 2 quilómetros dos meus vizinhos para eu gastar 5 euros por dia se por um lado veio fazer uma moça nos meios por outro lado veio criar uma liberalização de todos agora qual é o problema é que todos os grupos de mídia estão assentos no modelo antigo e vamos bater ao exemplo que há bocado dei não é do negócio do pinga-pinga que eu antigamente vendia CDs a 600 euros e hoje vendo subscrições a 5 e a 6 e que passado 5 anos já estou a ter um volume de negócios maiores do que aqueles que eu tinha dos CDs porquê porque as pessoas que antigamente copiavam CDs e que entravam nessa parte agora não se importam de gastar 5 euros mas antigamente importavam-se de gastar 700 e nós tivemos que nos ajustar a este meio o problema dos mídias é que ainda não se ajustaram a esses meios a estes novos tempos porque mudar de um modelo de negócio que entrava muitos milhões dentro dos grupos de comunicação para de repente para outro método em grupos que já não estão bem fazer este caminho é complicado também não acredito no modelo da subscrição porque eu não me estou a ver a dar 5 ou 6 ou 10 euros a cada grupo de comunicação porque lá está porque o mundo oferece-me por 5 ou 6 euros por 10 euros oferece-me uma Netflix porque é que eu para ouvir aquilo que está tudo cheio vou dar os menos 10 euros de uma Netflix o problema de Portugal é que é pequeno e que há pouca gente a falar português de Portugal e por aí fora e os modelos de negócio não são suficientemente não dá para ir buscar o tal pinga-pinga para pagar as estruturas brutais que todos estes grupos de comunicação têm não dá para pagar 2 milhões de euros às Cristinas Ferreiras da vida e manteres um grupo de comunicação muito rentável portanto só dá para gastares a uma e pouco mais e o problema é que aqui em Portugal todos estes grupos têm estruturas muito pesadas agora por sua vez todos eles sabem mas não querem que para além de estarem muito ligados aos Facebooks e aos Googles da vida eles podem ganhar dinheiro com os Facebooks e os Googles da vida porque a senhora dos 5 euros se pode fazer publicidade destes 5 euros a todas as pessoas que forem ver o expresso online e que morem nos 2 quilómetros só que o problema é que em vez de lhes entrar lá aquele pinga-pinga aquelas faturações gigantes que elas tinham por o page view entram cêntimos cêntimos da dona Maria que tem a mercearia do outro que tem a outra empresa não sei o que entram cêntimos e o problema é que elas não têm page views suficientes para que esses cêntimos façam a faturação que elas pretendem portanto eu não me assusta porque felizmente isto veio democratizar o acesso à publicidade de todos tem que haver mortes e feridos neste caminho e haver uma haver uma adequação dos grupos de comunicação que temos que não se calhar não precisam de edifícios nas principais ruas de Portugal pagar fortunas se calhar não precisam de ter estruturas tão pesadas e que têm que se ajustar aos meios atuais mas felizmente eu por exemplo em todas as empresas que eu tenho eu faço publicidade muita publicidade com os Googles e pelos Facebooks e se calhar imagina com uma empresa eu gasto na empresa que estamos gasto mil euros por mês na churrasqueira eu gasto outros mil euros por mês noutras empresas gasto outros mil euros por mês coisa que era totalmente incomportável com os modelos de negócios que eu não podia chegar a uma agência de comunicação e dizer assim olha eu quero gastar mil euros por mês isso nem dá para eu começar a dançar percebes e portanto infelizmente isso veio criar agora vai tem que se ajustar tudo e é a história do pinga-pinga que os modelos de negócios têm que se ajustar a ele só que quando havia condições financeiras e robustez financeiras para estes grupos fazerem essa adequação e esse caminho não o fizeram preferiram meter ao bolso distribuir dividendos e por aí fora aquilo que começámos há bocado a falar que é quando os 99% do negócio depende do meio não vamos meter a nossa energia no por cento ou no zero qualquer coisa por cento vamos continuar ali depois há um dia acordam o mundo acabou e agora não temos dinheiro o mundo o mundo todo o mundo todo Obrigado.